Um acidente com danos materiais foi registrado na manhã desta segunda-feira, 4 de fevereiro, em Açú. O fato se deu na Avenida Senador João Câmara, próximo ao prédio da Central do Cidadão, na Coab. Fomos contatados através de ligação telefônica da ocorrência de um acidente aqui na Senador João Câmara, nas proximidades da Central do Cidadão. Ao chegarmos no local, nós presenciamos que não havia vítima, então é um acidente, um sinistro de responsabilidade do Demutran de atender. Os primeiros procedimentos foram isolar a área, desviar o fluxo, porque há um vazamento de combustível no veículo. Então, para garantir a segurança de todos, nós fizemos o desvio do fluxo, como vocês podem ver, para que a área não possa sofrer interferência de outros veículos e ocasionar um outro problema. Em seguida, nós procuramos contatar o motorista do veículo, mas o mesmo havia saído. Fomos informados por populares que o mesmo foi procurar o proprietário do veículo, que inclusive já se encontra no local, é um popular conhecido como Neném da Areia. O mesmo já se encontra no local, está providenciando um veículo do porte maior, para poder fazer a retirada da areia, uma retroescavadeira, e também retirar o veículo do local. Informações colhidas no local dão conta que o veículo que transportava a areia estava seguindo em direção ao Alto São Francisco. E quando chegou na subida, em frente à igreja da Beata Lindalva e São Cristóvão, apresentou problemas de ordem mecânica e desceu de modo descontrolado. As informações que nós temos é que foi um problema mecânico, ocasionando esse acidente. Não houve nenhuma vítima e os danos materiais foram mesmo apenas do veículo que estava transportando a areia. Nós já acionamos a prefeitura, para que ela também disponibilize uma equipe de obras, para que possa vir aqui e ajudar, tanto na retirada do veículo, como da areia que encontra-se na avenida.